Tribunal de Contas do Estado suspende a listação do metrô de Curitiba prevista para segunda-feira. Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em empresas de fachada ligadas a ex-diretor da Petrobras preso em Curitiba. Um desdobramento da operação Lava Jato. Estudo com custo de 6 milhões de reais encomendado pela Prefeitura quer melhorar a mobilidade em Curitiba. Fechamento de acesso na BR-116 revolta moradores do Tatuquara e do Umbará que prometem fechar a rodovia em protesto. Pesquisa revela que os candidatos ao governo do Paraná não sabem usar as redes sociais para divulgar as suas propostas. É uma ferramenta legal, supermoderna, mas os políticos ainda não compreenderam nesse sentido. Curitiba recebe músicos do Brasil todo para um concurso nacional de piano. E também tem apresentação em homenagem a Paulo Leminski na Agenda Cultural. Veja essas e outras notícias agora no Bande Cidade. Uma boa noite para você. A operação Lava Jato, que acabou com uma quadrilha que seria comandada pelo doeiro paranaense Alberto Teosef, entrou em uma nova fase. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca em empresas do Rio de Janeiro a pedido do Ministério Público Federal do Paraná. A suspeita é que estas empresas, de pessoas próximas a Paulo Roberto Costa, que é ex-diretor da Petrobras, eram de fachada. A suspeita era de que essas empresas poderiam ser usadas com que finalidade? Para receberem valores desviados de obras da Petrobras. Nossa premissa é essa. O dinheiro seria repassado por consórcios e empreiteiras responsáveis por obras contratadas pela Petrobras, principalmente em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Foi por conta da desconfiança, reforçada por uma investigação junto à Receita Federal, que a Justiça autorizou o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em 10 empresas de prestação de serviços instaladas no Rio de Janeiro. Oito funcionavam no mesmo local e algumas pertenciam a familiares e pessoas próximas a Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Nós temos indícios de que muitas delas poderiam ser de fachada, uma vez que não havia empregados registrados para essas empresas, ao mesmo tempo que elas receberiam por serviços prestados. Algumas delas nós temos certeza que possuíam núcleo lícito, agora outras delas nós temos indicativos que não possuíam nem funcionários para prestar consultoria. A Polícia Federal também foi até a casa de Marcelo Barbosa Daniel, sócio do genro de Paulo Roberto Costa, para levá-lo para prestar depoimento, mas ele está nos Estados Unidos. Segundo o Ministério Público Federal, Marcelo teria emprestado 1 milhão e 900 mil reais para o ex-diretor da Petrobras e um ano antes doado 1 milhão de reais para o genro de Paulo Roberto. Isso, segundo os procuradores, pode ser um indício de repasse de propina. Existe uma triangulação de valores, ele emprestou 1 milhão e 900 para o Paulo Roberto, que foi a justificativa do valor apreendido originalmente na casa dele, e também doou 1 milhão para o genro de Paulo Roberto, o que é uma coisa bastante inusual. Além da análise de documentos e do material de informática apreendidos nas empresas, o próximo passo da investigação inclui a quebra do sigilo bancário dos envolvidos. Depois nós vamos localizar novos fatos, novas empresas e vamos analisar o sigilo bancário também. O Tribunal de Contas do Paraná determinou a suspensão cautelar da licitação do metrô prevista para a próxima segunda-feira. O órgão apontou irregularidades no edital com valor estimado em mais de 18 bilhões de reais e com duração de 35 anos. De acordo com o tribunal, o documento precisa definir melhor alguns itens como a parceria público-privada e o licenciamento ambiental. Já a Prefeitura de Curitiba informou que comunicou aos interessados na licitação sobre o adiamento deste processo. Também afirmou que estes questionamentos do Tribunal de Contas já teriam sido respondidos no dia 18 de agosto, que foi segunda-feira. O tempo que o morador gasta para ir no trabalho na região metropolitana, dependendo do horário, pode chegar a horas. Vários fatores influenciam. Por isso, uma pesquisa vai ser feita para entender o deslocamento do curitibano e das cidades vizinhas também. O custo do estudo vai ser de 6 milhões de reais. Quanto tempo, mais ou menos, você demora para sair da sua casa até chegar aqui no centro ou em algum terminal na região central de Curitiba? Quase duas horas. Uma hora, por aí 40 minutos. Eu demoro uma hora e dez. Uma hora. Uma hora e quarenta. Uma hora, mais ou menos. Uma hora e meia. Esse é o tempo médio de deslocamento de quem sai da região metropolitana com destino ao centro da cidade e percorre esse trajeto de ônibus. Há também quem ande de carro ou a pé. Com o objetivo de avaliar quanto tempo os curitibanos gastam para se deslocar de um lugar para o outro, a Prefeitura da cidade, em parceria com a Agência Francesa de Desenvolvimento, criou a pesquisa metropolitana de mobilidade integrada. Então nós vamos enfrentar linhas de ônibus que estão super lotadas, pontos da cidade onde há tradicionalmente engarrafamento, áreas da cidade que teoricamente poderiam ser melhor aproveitadas por ciclistas e por pedestres e não estão sendo usadas. Qual a razão disso acontecer? E daí procurar as razões que podem permitir melhorar essa integração dos vários modos. A pesquisa deve começar em dezembro desse ano e também vai ser feita em 16 municípios da região metropolitana. E o custo para fazer todos esses levantamentos é de mais de 6 milhões de reais. Cerca de 56 mil pessoas vão participar desse levantamento, que vai apontar também outras possíveis falhas. Nesses domicílios, uma ou duas pessoas são entrevistadas e elas explicam os hábitos de transporte de todos os ocupantes desse domicílio. Na parte de esses hábitos de transporte, para onde eu vou, como é que eu vou, que meio que eu uso, que meio que eu não uso, como que eu gostaria de ir, por que eu não faço isso. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, o método já deveria ter sido utilizado para ajudar no planejamento de outras obras que já foram realizadas aqui na capital. Curitiba se recusou a usar durante toda a sua história, acreditando que somente a intuição e a leitura visual da cidade é suficiente para você projetar sistemas de transporte. Sistemas de transporte são coisas que lidam com quantidades, com quantidade de pessoas, com quantidade de carga, e precisam ser dimensionadas como qualquer outra obra de engenharia é dimensionada, não é diferente das outras obras de engenharia. Elas precisam ser pré-dimensionadas antes da sua execução. Não adianta fazer as mudanças sem um pouco de inteligência, é isso que mostra essa pesquisa. É, o que até foi mostrado na reportagem até aqui foi tentativa a erro. Faz uma mudança para ver se dá certo. Não dá certo, muda de novo, daí não dá certo de novo, tenta de outra forma. E dessa maneira, nós estamos chegando à situação que você conhece, a cidade toda travada, cidades vizinhas também todas travadas. Agora, se vai valer a pena ou não, o gasto é grande, 6 milhões de reais. Se vale a pena, vamos saber lá na frente se é que essas informações são apenas informações. Vão realmente levar a algum resultado. Aí nós vamos saber se foi um dinheiro bem empregado. A preço do valor. E ainda falando de mobilidade, os moradores do bairro Tato reclamam que o principal acesso para o bairro Umbará, na BR-116, foi fechado. Agora os motoristas precisam andar 6 quilômetros para fazer o retorno. Bairro Tatuquara, estamos na região sul da cidade de Curitiba. E exatamente aqui neste trecho, BR-116. Sai da região da Ceasa e liga exatamente o município da Fazenda Rio Grande. Por aqui, os moradores estão encontrando uma grande dificuldade. Porque o principal ponto para atravessar em direção ao bairro Umbará acabou sendo fechado. Agora, para os moradores conseguirem fazer o retorno, eles precisam trafegar pelo menos 3 quilômetros em direção à Fazenda Rio Grande e mais 3 para acessar o bairro Umbará. Quando cruzaram daqui para lá era bom. Mas depois fecharam e ficou complicado. Você tem que sair por lá e retornar lá em cima para pegar a BR de volta. Está muito difícil, cara. Cruzar para o outro lado lá é difícil. Já foi difícil para conseguir o sinaleiro, né? Depois de muita batalha, conseguiram e em poucos meses, não sei se ficou nem 3 meses, retiraram e agora está desse jeito. Foi difícil. Foi difícil. Pelo menos para passar de lado para o outro era mais fácil. Com certeza. Quando tinha o sinaleiro era bem mais fácil. Resolvemos então trafegar aqui pela BR-116 e sentir na pele que os motoristas, os moradores, estão passando por aqui. E vejam só, na parte central da pista, são vários blocos de concretos, chamado guarda e reio. E não há sequer um ponto para que ele possa ter a chance de conseguir fazer o retorno. Nossa, ficou horrível esse bloqueio aqui. Eu queria que eu vim trabalhar. Antes eu vim aqui em Moca, eu passava a régua aqui, né? Agora eu queria que vim em bicicleta, porque o régua não era longe. A Prefeitura de Curitiba informa que vai construir uma trincheira no cruzamento da Ângelo Burbelo com a BR-116. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, a obra deve começar em 2015, após a licitação. E a seguir, uma feira ajuda estudantes a decidir qual profissão escolher. E um levantamento revela que os candidatos ao governo do Estado não usam as redes sociais de forma efetiva. Estudantes do terceiro ano do ensino médio enfrentam dois grandes desafios, o vestibular e a escolha do curso. Para ajudar, começa hoje e vai até domingo a Feira de Profissões da Universidade Federal do Paraná. Praticamente impossível de andar. Foi assim o primeiro dia da tradicional Feira de Cursos e Profissões da Universidade Federal do Paraná, onde estudantes do ensino médio de todo o Estado procuram informações para definir que área seguir por toda a vida. Vim atrás dos cursos porque eu quero ter uma boa profissão, então eu vim ver principalmente na parte da odontologia. Em 2013, 60 mil pessoas passaram pela feira e a expectativa este ano é ainda maior, cerca de 70 mil. Além das barracas com informações de cada curso, os estudantes também podem acompanhar palestras e até visitar alguns campos. Então a gente tenta passar, esclarecer a maior área possível que o profissional, os tecnicistas podem trabalhar. Para Igor, a visita valeu a pena. Depois de passar por alguns estandes, definiu que vai fazer logística. Tira as dúvidas, você tem conhecimento de outros cursos. Por exemplo, esse estande aqui que eu estou é um curso que eu não tinha conhecimento. A moça me explicou, é algo que matou todas as minhas dúvidas. É um projeto muito bom. A feira vai até domingo na rua Doutor Alcides Vieira Arco Verde, número 1225, fica no bairro Jardim das Américas. E as inscrições para o vestibular da Universidade Federal do Paraná estão abertas até o dia 19 de setembro e devem ser feitas pelo site nc.ufpr.br. Nas eleições, as redes sociais estão se tornando tão importantes quanto as propagandas gratuitas de rádio e televisão. Mas será que os candidatos sabem usar esta poderosa ferramenta? Um levantamento mostra que não. O jornalista Diego Xavier fez uma análise do uso do Facebook pelos candidatos ao governo do Paraná. A pesquisa, feita entre os dias 9 e 16 de agosto, mostra que os três que têm mais curtidas, que são Beto Richa, Gleice e Requião, têm níveis de interação muito baixos. Posso dizer que 95% usa de uma forma totalmente errada e 5% é que tem, que acompanha e dá o feedback para o leitor. É uma ferramenta legal, supermoderna, mas os políticos ainda não compreenderam nesse sentido. Talvez a gente entre, é a segunda campanha que talvez as redes sociais se profissionalizam no pleito eleitoral. O trabalho analisou o envolvimento com a página, que inclui quantas pessoas curtiram, comentaram, compartilharam, entre outros fatores. Richa tem 122 mil curtidas. O crescimento nos sete dias analisados foi de 1,2% e o envolvimento alcançou 248 mil pessoas. Em segundo lugar está Gleice Hoffman, com 108 mil curtidas e 2,1% de crescimento. O envolvimento é de 48 mil pessoas. Requião tem 28 mil curtidas, 1,7% de crescimento e envolvimento de 14 mil pessoas. O especialista analisa que é importante que o leitor seja respondido pelos políticos, o que não acontece. Quando alguém faz alguma crítica ou sugestão, não tem o feedback deles, é muito pouco nesse sentido. Boa parte dos políticos acham que a internet é um santinho virtual, que apenas colocam as imagens e fotos. Não tem uma certa interação com as pessoas nesse sentido. Só posta notícia e não tem responsabilidade de dar o feedback para o cidadão, para o eleitor que está usando as redes sociais. A responsabilidade realmente é muito grande, porque tanto negativa quanto positivamente, a rede social tem um poder muito grande de espalhar. É, mas o antigo político não entendeu. E aqui no Paraná nós somos campeões de antiguidade. Políticos antigos, discursos antigos, falam as mesmas coisas, não entendem, por exemplo, com a revolução. O jovem está cada vez mais diante do computador, está ligado na internet. A linguagem é diferente, isso que foi alertado na reportagem, a importância de interagir significa responder. Quando é que um político do Paraná, que não respondia antes, será que vai responder agora, que tem a internet, não responde. Não estão nem aí. O negócio é levar o voto e continuar no poder. Então, o que está vendo é essa falta de entendimento de um novo momento e um novo veículo. O calor fora de época, já que ainda estamos no inverno, continua neste final de semana no Paraná. Chuvas só na próxima. Uma sexta-feira ensolarada com temperatura em torno dos 28 graus. Ao contrário do que normalmente acontece na capital mais fria do país, desta vez o tempo deve ficar assim no final de semana. E é bom aproveitar o veranico, porque na próxima terça-feira chega ao Paraná mais uma frente fria. Ao longo da segunda-feira uma frente fria vai se deslocar sobre o estado, então ela traz chuvas, traz mudança nas condições do tempo, vento, a umidade fica elevada novamente. E após a passagem dessas áreas chuvosas entre terça e quarta-feira, o que vai predominar é o frio intenso. Temperaturas próximas de 5, 6 graus na quarta-feira, por exemplo, as mínimas. Então a tendência é no final de semana bastante quente, segunda chove, terça também e quarta o frio retorna. É o que mostra a reportagem, então. O ideal é aproveitar o calor amanhã e domingo. Veja a previsão. O sábado será de sol na capital paranaense, mima de 11 e máxima de 28. No domingo o tempo permanece aberto e com sol. As temperaturas variam entre 12 e 29 graus. No litoral do estado vai dar praia, com máxima de 30 graus no sábado. Tempo bom e também máxima de 30 graus no domingo. Em Ponta Grossa o sol também aparece. No sábado os termômetros variam entre 12 e 27 graus. No domingo, mínima de 11 e máxima de 28. E você vai ver a seguir, Paraná e Curitiba entram em campo amanhã, sábado, na esperança de fugir das últimas colocações da tabela. E os músicos de todo o Brasil participam de um concurso de piano em Curitiba. O Paraná e o Curitiba lutam para escapar da parte de baixo da tabela. Um na Série A e outro na B. Os times entram em campo amanhã. Já o Atlético quer encostar nos quatro melhores. O time joga apenas no domingo. O Curitiba viajou hoje para São Paulo. O lateral Norberto e o meia Dudu Figueiredo podem ser desfalques. Eles sentiram dores no último jogo. Além deles, Gil está suspenso. Já o meia Robinho volta após cumprir suspensão. O Coxa enfrenta o Palmeiras neste sábado, às 9 horas da noite. O trabalho está sendo feito. O resultado não é diretamente proporcional ao trabalho que se faz. O resultado tem o imponderável. Ele tem 50% no mínimo de imponderável. A Arena da Baixada será um palco vazio pela última vez neste domingo. O jogo contra o Bahia é às 6h30 da tarde. O único desfalque é o zagueiro Léo Pereira suspenso. Já Cleberson, Natan e Mosquito estão novamente à disposição. O time tem a missão de vencer os baianos para não deixar aumentar a distância para os times do G4. Hoje, a diferença de seis pontos. Logicamente que a gente vai jogar para vencer. Vamos tomar a iniciativa do jogo, mas o futebol tem surpresas. A gente espera fazer uma grande partida, fazer por onde merecer o resultado positivo. O Paraná Clube recebe o Bragantino amanhã, às 4h10 da tarde. Depois da Copa, o tricolor venceu todos os jogos em casa. Foram três partidas, contra o ABC, do Rio Grande do Norte, Vila Nova e Icaza. O tricolor não vai contar com a experiência dos dois principais jogadores do time. Marcos, que levou o terceiro amarelo, e Lúcio Flávio, com lesão muscular. Curitiba recebe até domingo músicos de várias partes do Brasil. Eles participam de um concurso nacional de piano. Pianistas brasileiros de todas as idades estão reunidos em Curitiba para a décima edição de um concurso que já virou tradição. O concurso de piano, o professor Etna Bassetti Abit, ele vem numa proposta de fomentar o ensino da música do instrumento piano, que é um instrumento que está começando a se perder força numa cidade como Curitiba, que já foi um berço de formação de grandes pianistas. São quatro categorias separadas por faixa etária. 30 estudantes e pianistas de 7 até 35 anos concorrem a mais de 14 mil reais em prêmios. No sábado, a principal atração é o concerto da pianista internacional Cristina Caparelli, às 20h. No domingo, a partir das 19h, tem o Recital dos Vencedores. Todas as audições acontecem na Capela Santa Maria e são gratuitas. Fim de semana em Curitiba vai ter atrações para todos os gostos. De culinária, apresentações de música e shows de humor. Acompanhe a nossa agenda cultural. Neste sábado, acontece a terceira edição da Feira Gastronômica ao Gosto da Stresser. Os pratos da culinária local custam entre 5 e 20 reais. Entre eles estão a sardinha na brasa e o ravioli com queijo e pera. O evento será na Praça Santa Filomena, na esquina das ruas Augusto Stresser e presidente Rodrigo Otávio. O pré-lançamento do CD duplo Lemins Canções é neste domingo. A obra é uma das comemorações aos 70 anos do nascimento do artista curitibano Paulo Leminski. O CD traz 25 canções próprias e parcerias de Leminski. O show é no domingo, às 7 da noite, no Museu Oscar Niemeyer. Os ingressos custam 20 reais. Em uma apresentação de apenas 15 minutos, um coro formado por 200 vozes canta no mercado municipal. A música escolhida é Ruas e Flores, do compositor curitibano Lídio Roberto. O espetáculo será na Praça de Alimentação do Mercado Municipal Potilazaroto, neste domingo, às 10 e meia da manhã. Esse dia eu vi uma placa que falava assim, trago a pessoa amada em 48 horas. Passou dois dias, minha mãe mudou lá pra casa. O mais novo show de Diogo Portugal tem a apresentação única no Teatro Positivo, neste domingo. É o Partiu Portugal. Tirou um fio dental de dentro da bolsa, me passou discretamente por baixo da minha... Toma aqui, ó, palito, não é elegante. Falei, ok, quero ver você laçar as azeitonas. O início às 7 horas da noite e os ingressos custam 60 reais. Uma ótima noite pra você. Bom final de semana, até segunda. Tchau.